Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes, você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Bora, Xaropinho, todo esse saldo aqui no aprimoramento, manda cá, velho. Bota aí 800 dólares. Não, tô falando 800 dólares total aqui, cara. Ah, calma aí, bota lá no segmento, bota lá. Melhor drop 8.324, certo, certo, bota lá no aprimoramento. É, eu acho que não tem nada mais caro que isso no site, não, cara. Ah, e acabou, aí, fodeu. Não. Tem 3 mil, né? 3 mil é muita coisa. Muita coisa, nem se a gente colocar todo o saldo vai dar 5%. É, bota aí 3 mil, humilde, humilde. Humilde? É fazer o quê? Colocar para a coisa. Bota aí, essa, essa faca é novo, vou querer essa faca é novo, a quarta aí, ó. Já veio, um raiva e a segunda agora. Bota 2 mil. Quê? Menos 50%, aí sobe 2, 10, 10, vou botar 500 aí. Menos 500 dólares, já vi tudo. Pode ir que já tá no seu inventário, já. Ai, meu coração. Já bora pro próximo tiro. Meu, mano, vai te se fuder, moleque. Vai se fuder, moleque. Não, vai se ferrar, moleque. Vai te lascar. Vai te lascar, mano, não dá não, velho. É que o Tladão não viu o dia que esse moleque deu as calas lá. Ô, Tladão, tem um dia que ele deu 5k de upgrade, a gente fez 10 mil dólares com 5 upgrade seguido. De 5%. Moleque, esse moleque é... Não sei não, mano, esse moleque ele nasceu torto. É, isso eu não tenho dúvida. Você falou o óbvio. Vai, Xarapim. Cara, ainda tem 380 dólares, Xarapim. Ah, 380, então vou ser humilde de novo, viu? 1500. Impossível, não. Ah, não, não tem aquela faquinha, não. Aumenta mais um pouquinho, aumenta mais um pouquinho. Eu quero aquela faquinha nova. Amarra o milho que tiver. Amar o milho que tiver, então, botar ela de novo. É ela mesmo. Pra botar, vai escatar aí. Três sacos a 10. 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 É. Nossa, meu Deus, deixa o 81 para depois. Pode colocar aí. Aham. Vai? Pode ir, dá-lhe. Dá-lhe, boy, tchá-carai. Não veio dessa vez. Pode ir até um dólar, Xarapim. 81 dólar. Ah, 500, é aquele milho. 700, é aquele milho. Não veio, não. Vou, vou, eu vou ver a casa demais. 500, 500. Não pode ser 500, meu Deus. Certo. Com ele. Aí, tá, tá. Aí, ó. A primeira, a primeira. Bonita, bonita. Ah, não. Mas ela não veio, não. Quero ela também, não. Agora eu tô brava com ela. Tá brava? 3, 6. A sexta ali. Ele ia dar 3. Ele queria dar 3. Ele lembra que eu falei. Ele sempre fala 3. Não, não te manda aqui. Ele pega uma matemática do demônio, tá ligado? Foda-se. Matemática. Nada. Mano, a gente tá no profit, mano. Vamos gastar 16 mil dólares no Piccreds, na moral. Vai? Dá uma cala aí, Tota. Um Piccreds, vai. 100 para mil. Qual? É, eu pego. É, eu pego. Não sei, não. 100? É. Vamos ver, então. 6.739, eu tinha as fortes com essas upgrade aqui, mano. Nunca tive nada. Vai, Mike, calma. Coloca 50. Pra quanto? 50 para 300. Qual? Primeira vermelhinha. 50. M9? Morreu. Tá aí, não. Cara, vou escolher uma de 400. Essa flip 100, porque eu sou humilde. Vocês que são dos humildes aí? Eita, 16% deu pouco ainda, velho. Veio. Aí, ó. Tem que ser humilde, cara. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. 16%. Só que o mais bonito que existe no CS2 sempre vai ser. Vai, Xarapim. Como o Mike for humilde, eu sou humilde que ele bota 50 para 400. Pode deixar aí, pode deixar aí. Eu quero outra faca da sua. Bota 50 aí. Ele quer humilhar. Eu e você, eu e um tempo, Mike. É, eu e eu. Você colocou 700, então vai. 800, qual? Segunda. 100? Aí é segunda mesmo, todo negócio. Não. Claro, eu sei dormir. Vai, Mike. 50. Tá 300. Tá a mesma faca. Essa aqui? Uhum. É, pelo jeito eu sou o Xarapim, meu. Que nem sorte essa. Dá não, vai, Xarapim, calma. Calma, 50 para 400 de novo. Não, 400 não. 500, 500, logo. Tô humilde ele. Só não pode ser a terceira, que a terceira tá vitada. A sexta também. A quarta já veio, então pode botar na quarta. Essa daí. Pra café da porra. É horrorosa. Eu já tiro essa parte aí. Eu também. Não é boa, Diogo. Quem é? Quem é? Sou eu? Não sei. Se você jogar ele, é lá. 10 ou 17. 10 ou 17. 10 ou 17 é uma faca, vai. Filho, aprenda vocês. É assim que você ganha uma faca. Ah. Nem se quiser. O site vai te dar de brinde. Vai. Todão, calma. É. 380. Ah. Aquela. Especialista de louves ali, ó. É isso. Ele fala, joga 370. Ah, não. Vai ser. O mínimo é quanto? Sei lá, pô. Eu ganhei o mínimo. É isso. Ué? Ih, é um sinal. Estivaria. O site deu a segunda chance. Sei desistir do todo. Quanto, quanto? Eu vi. Foi dentro. Bora. 50%. Agora vai, agora vai. Vai, vai embora o saldo. Vai embora, é para longe. Vai, Mike. Qual? Eu quero... 300 de novo. A mesma faca. É, o cara quer ripar a gente toda hora que a mesma faca. Vai, aí, Xarapim. Uma hora vem. Uma hora vem e na rua acaba o saldo. É, é mais fácil que a maior saldo que a da linha. Vai, Xarapim. Tem que ser a Cal Suprema. Mas começou com quanto? Mas começou com quanto? A gente está no Profit, pô. Cal Suprema, Xarapim. Oh, Cal Suprema, 200 para... 1200. A gente começou com 1800, então com uma faca de 2000. Então, 1200. Vamos botar as 1200. 1200. Qual? Caraca, eu não sabia que aquela Globo era a tua cara, não. Quero ela. Quero ela, só porque ela é cara. Essa daqui é a versão mais barata dela ainda, tá? Tem uma versão de 2000 dólares. Quanto? Vou botar 200 aí. Bora. Já veio, Xarapim? Já veio. Pode ficar no inventário. Rá-tchim. Bem é assim que ele espira. É, foi isso que eu não põe. O chico dele foi falso. Amarelo com simulação. Vai, Toda, a última cal. 160 dólares, Toda. 160? Não, na verdade, 110. 110, 50 é no bike. Então deixa a faca de 1000 aí. Você que vai escolher a faca de 1000. Eu? Oxe. É. Bora. Então vai. Vai. Essa faca é diferente, hein. Essa é. Só vai. Ela mata de longe, né? Uhum. Ah! Ela taca nos caras. Ixi. Que porra é? Do lado o cara começa a cagar. Que isso, cara? Tá cagando aí na cara. Bora, vai sair daqui? É, exatamente. Caralho. Caralho. Ah, violmaria. Esse vídeo, o resumo foi o Mark Falina, a gente, 800 dólares, 50 e 50. Cara, a gente começou, cara, a gente começou com 1.800. Eu fui que gastei menos. Não, mano, a gente já postou aqui nem retardado. Começamos com 1.800, estamos sendo com 2.500. É isso. Parafite aí. Nossa. Lembrando, código pombo, código sem amigo, brindos garantidos aí, formular na descrição. É nóis, pessoal. Valeu, dá um tchau aí. Falou. Aê. Aê. Aê.